Olá, uma boa tarde. Lusofonias de Roma para o Mundo é o mais recente livro de autoria do Padre Tony Neves, missionário espiritano e atual correspondente do Conselho Geral para alguns países africanos, América Latina e também para Portugal. Esta recente edição motiva a nossa conversa, mas antes convido-o a olhar para alguns acontecimentos da atualidade informativa. 20 famílias refugiadas serão acolhidas em unidade inaugurada no antigo Colégio Salesiano de Vendas Novas. Pertence ao Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados e recupera instalações do antigo Colégio São Domingos Sávio em Vendas Novas. As instalações foram inauguradas com a presença do Secretário de Estado Adjunto da Presidência e benzidas pelo Arcebispo de Évora. Deus nos abençoe a todos e que esta água que lembra o nosso batismo faça de nós um povo de paz, um povo de acolhimento, um povo que manifesta o amor de Deus, a humanidade. Esta unidade de acolhimento, agora inaugurada, foi projetada para receber 120 pessoas, podendo acolher 20 famílias refugiadas numa fase inicial da sua integração no nosso país. A unidade é composta por diversos quartos com capacidade para acolher famílias com crianças, zonas de convívio e também locais onde irão funcionar aulas de português e formação em diversas áreas. Uma unidade de acolhimento essencial para os que pedem asilo e para o país cumprir as suas obrigações humanitárias. Um centro que será fundamental naquilo que também é a nossa estratégia para acolher, integrar, para autonomizar e para dar um novo futuro, mas convém hoje fazer a distinção entre fenómenos, do que são refugiados e do que são migrantes, porque ao longo de todo este processo que também eu tenho passado como governante, desde há cerca de três meses, a trabalhar intensamente e também com a JRS na elaboração do nosso plano para as migrações, sentimos que há uma tentação de misturar os fenómenos e essa mistura nem sempre é positiva. Mas este é um centro cuja finalidade é o apoio e integração dos refugiados. Rui Armindo Freitas lembrou o plano do governo para as migrações e a necessidade de passar das ideias à ação. Mas essa ação só será possível se for feita de mãos dadas com a sociedade civil, com as instituições, de braço dado com todos, porque só assim é que nós vamos conseguir fazer a integração plena e vamos conseguir ter sucesso para ter um país que seja ele premiável e que se sinta verdadeiramente que Portugal precisa de imigrantes, Portugal tem uma pirâmide demográfica hoje invertida e que só desta forma é que Portugal continuará existir como um país multicultural, vibrante, tolerante, com as mãos dadas da sociedade civil, com as entidades do Estado, com todos quantos estejam disponíveis para participar. Disponibilidade foi o que o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados encontrou junto da Autarquia de Vendas Novas, que vê nesta unidade uma forma de chamar a atenção para a realidade migratória local. Nós em Vendas Novas e aqui na região envolvente temos uma pressão migratória muito elevada e isso tem repercussões na saúde, na educação, na habitação e sentimos que muitas das vezes por parte da Administração Central do Estado não há a devida atenção e o apoio aos municípios para fazermos face a estes problemas que nos aparecem por um aumento significativo e em curto espaço de tempo da população. As coisas para quem está de fora, para o cidadão comum, são coisas que não estão dissociadas, que estão no mesmo patamar, embora saibamos que migração económica e refugiados são situações distintas e no caso aqui do Centro de Acolhimento de Refugiados eu creio que serão muito bem acolhidos em Vendas Novas e que levarão na sua vida, quando tiverem a esperança e reconstrução da sua vida, levarão vendas novas no coração. Esta unidade está equipada com diversos espaços de cozinha para que cada família possa confeccionar a comida nas suas tradições de origem e assim facilitar a sua adaptação progressiva a um contexto cultural diferente. Uma unidade que o Serviço Jesuíte aos Refugiados quer aberta à comunidade. Queremos que seja um espaço também de encontro, um espaço em que a comunidade local, isto é, a cidade de Vendas Novas, a paróquia de São Domingos Chávio, se mobilizem para conjuntamente com o Serviço de Vitória aos Refugiados conseguirmos acolher as pessoas que estão em uma situação de grande vulnerabilidade e fragilidade, mas também ajudá-las a integrarem-se e autonomizarem-se, se possível, em vendas novas, mas a ideia é que este seja um espaço que acolha, em primeiro lugar, mas que as pessoas possam viver em qualquer ponto do país. Mas este é um projeto que o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados quer integrar numa visão maior. Em primeiro lugar, que a Igreja seja um agente de acolhimento e de hospitalidade, pondo os seus recursos ao serviço. Em segundo lugar, que envolva a sociedade civil, como tem sido hábito ao longo dos últimos anos e que promova uma boa integração e uma boa inserção das pessoas migrantes e pessoas refugiadas no nosso país, tirando o melhor que aquilo que as pessoas têm, isto é que as pessoas possam dever reconhecer as suas qualificações, as suas competências, que possam aprender português, aqui como língua não materna, que possam com as suas famílias recomeçar a sua vida no nosso país e tornarem-se como aquilo que desejamos, deixarem de ter este rótulo de serem imigrantes ou de serem refugiados, mas passarem a ser aquilo que somos todos, que é concidadãos de um país aberto, multicultural, um país que promove a boa convivência e o diálogo entre todos. Essa é já uma realidade para Hamed, que partiu do Afeganistão com a sua família quando os talibãs assumiram o poder. Chegar a um país e a uma cultura diferente pode ser algo muito difícil. I wouldn't say difficult, I would put it more like a nightmare, with all due respect. It's extremely difficult, extremely difficult, that when you end up in a society or in a country where the religion is different, where the social structure is different, where the social bonds are different, the way the society functions is different, and especially when you are left alone, when you don't have any friends, when you don't have any family members, it's completely like a nightmare for refugees or people who arrive newly to a country here in Portugal. But, I would say that, as much as the responsibility the society has towards their newcomers that they arrive in the country, refugees and internationally displaced people, they also have equal responsibility against to push themselves to integrate in the society. Hamed reconhece o apoio e o acolhimento que experimentou em Portugal e agora quer retribuir. That me and my daughters, we have committed ourselves that we really are looking forward to a day that we give back to the society where they have given us. The love, the respect, the support and be the most responsible citizens of this country. Esta unidade de acolhimento vem dar vida nova a um colégio antigo, uma infraestrutura educativa dos salesianos, que também apostam no trabalho junto dos migrantes em diversas partes do mundo. Por exemplo, em Palabec, no sub-Sudão e também em Lesmos, é o último sítio onde os salesianos foram, foi para a Grécia, exatamente para estar num centro de refugiados de amplo acolhimento. Como a nossa vida são os jovens e há uma grande movimentação e mobilidade da parte dos jovens neste mundo, é aí que nós estamos, mesmo se diga na fronteira do México com os Estados Unidos, onde temos várias obras ali de fronteira, na fronteira, para acolher todos aqueles que chegam e que querem entrar nos Estados Unidos. É uma realidade que para nós nos é familiar, neste sentido de trabalho habitual, mas que também é uma resposta a tantos e tantos desfavorecidos que andam à procura de um mundo melhor, de uma vida melhor, de um sítio de paz, de um sítio de tranquilidade. Este colégio foi escola pública, seria devolvido aos salesianos que agora decidem partilhar a casa com este projeto de acolhimento. Eu acho que ninguém perde quando trabalhamos em conjunto e quando sentimos também, se quisermos, uma sinodalidade arquitetónica e espacial para percebermos como aquilo que nós temos de edifícios, de estruturas, às vezes muito pesadas, muito difíceis de gerir, podem ter novas funcionalidades. Se a resposta é ao outro, às suas necessidades, às suas pobrezas, às suas limitações, estamos a ser igreja. Em vendas novas, uma nova casa, para acolher aqueles que buscam uma vida também renovada. A Diocese do Algarve está a preparar um novo programa pastoral diocesano onde as linhas inspiradoras do processo sinodal não podem faltar. A Diocese do Algarve está a preparar um novo programa pastoral para os próximos três anos. Para o bispo diocesano, as linhas inspiradoras da ação pastoral do processo sinodal não podem faltar nesse futuro. Esta maneira de ser igreja, de ser cristão e comunidade, não pode parar. Material motivo de desencanto até, para quem se sente consciente da sua fé e exprime a sua adesão à igreja diocesana e à igreja toda com o Papa Francisco, a partir das próprias comunidades, eu penso que é este perigo que nós temos que evitar e eu espero agora, estamos a elaborar, porque terminámos um triâneo, estamos a elaborar um novo triâneo, que estas linhas de força que vieram, chamemos-lhe assim, inspiradoras da ação pastoral, que vieram deste processo sinodal, estejam bem presentes e sobretudo nos mobilizem a todos. Quase um ano após a JMJ Lisboa 2023, Dom Manuel Quintas fez também um balanço positivo da pastoral juvenil na Diocese do Algarve. Queremos continuar empenhados, não é verdade, a alimentar, claro, com a palavra, com a eucaristia, com ações, com encontros, com tempos de oração, também vigílias e isso, a alimentar espiritualmente estes nossos jovens, porque é de facto um dom, um dom para a nossa igreja diocesana que nos veio da Jornada Mundial da Juventude de modo particular. A Diocese do Algarve termina, em agosto, o triâneo pastoral Renovar pela Transformação do Espírito, que iniciou em 2021. Mais notícias em permanente atualização no portal de informação agencia.eclesia.pt. Recebemos agora o Padre Tony Neves no programa Eclésia. Boa tarde, Padre Tony. Boa tarde. Obrigada por estar na nossa companhia. Eu tenho por uma alegria. O cardeal emérito do Patriarcado de Lisboa, Dom Manuel Clemente, assina o prefácio deste livro e ele fala-nos em parábolas, parábolas que o Padre Tony escreve e é aquilo que se encontra neste livro, neste segundo volume das suas crónicas de Roma para o mundo. É, digamos, é. Eu, em geral, escrevo ao ritmo da vida e da história e podemos encontrar acontecimentos, por exemplo, as Jornadas Mundiais da Juventude, o sino sob a sinodalidade. Podemos encontrar o Papa Francisco no seu melhor, nas suas viagens, nas suas intervenções, nos seus escritos, a Fratelli Tutti. Podemos encontrar também as muitas viagens que, como missão, eu tenho que fazer à América Latina, à África, aqui à Europa. Podemos encontrar eventos que, na minha avaliação, marcam a história do mundo, da igreja, da sociedade. Podemos encontrar filmes e livros. Podemos encontrar pessoas quando recebem prémios, quando são nomeadas, também quando Deus as chama. Enfim, são tudo boas razões para, semana após semana, escrever uma crónica. E porquê escrever? Porque estes encontros podiam ficar pelos encontros. Estes encontros que se relatam nestas muitas páginas que, semana após semana, como diz, vai escrevendo e publicando também em vários sítios. Um deles é o portal de informação da Agência Eclésia. Mas porquê colocá-los no papel? Para que não se esqueçam? Para que outras pessoas possam também beber desses encontros que o Papa Tony Neves vai tendo? Essa é uma boa pergunta e o facto de eu ter passado para papel muitos dos escritos que vou fazendo ao longo da minha vida resulta de uma convicção, que é uma convicção partilhada por muita gente, de que o online é interessante pelo imediato, mas é arriscado porque se pode tudo perder. Fica tudo naquele emaranhado do online, umas coisas sobre as outras. O passar para um suporte como o papel, na minha opinião, continua a ser uma forma de perpetuar as coisas juntas. Porque essas crónicas aparecem em diversos meios, nascem na Eclésia. E no programa Lusofias. Exatamente, são reproduzidas em muitos espaços mediáticos, mas acontece semana após semana. Ora, há momentos em que eu acho que é preciso pôr as crónicas juntas para que elas não se percam. E convida-nos também a olhar para diferentes geografias, como disse, por onde o Padre Tony vai passando. Porque as geografias africanas são muito diferentes do contexto português, que difere muito também do contexto sul-americano. E é nessas diferentes geografias que o Padre Tony Neves vai atuando. Sim, por missão eu tenho que acompanhar a Bolívia e o Paraguai, o Brasil que é um continente, desde as Amazónias interiores e litorais até às cinturas complexas do Rio de São Paulo. Que dão horizontes muito diferentes também. Completamente. Portugal e Espanha aqui na nossa Europa, estão em Roma. E depois tenho o Cabo Verde, Angola e Moçambique, mas sou chamado depois a acompanhar colegas meus, ainda agora, acabei de fazer uma visita ao Congo Brazzaville e ao Gabão, que são realidades para nós lusófonos completamente novas. Eu gosto de viver estas viagens com intensidade. Vou tomando as minhas notas e depois, ao fim de cada dia, faço uma pequenina crónica e ao fim de cada semana, faço uma crónica maior que publico. Por isso, pô-las depois em livro é uma forma de não as perder. E é uma forma de revisitar também o seu percurso. Sim, é curioso que... Eu não gosto muito de me releer, porque acho que já escrevi, já escrevi... Já entregou a outros. Não, e sobretudo porque eu gosto muito de ler, mas gosto de ler o que outros escrevem, porque essa também é a minha riqueza, não é? Mas é verdade que quando a gente tem que publicar, tem que pelo menos fazer alguma correção de provas, por isso tem que ver se o que lá está corresponde. E regressa a encontros também. Sim, sim. E sobretudo, eu próprio às vezes me fascino com aquilo que lá está, não com aquilo que eu fiz, o que eu faço é pouco interessante, mas com aquilo que eu vejo. Há testemunhos de vida, de missão, que são fantásticos. E que muitas vezes não tocam só o aspecto religioso, o aspecto cultural, o aspecto familiar, o aspecto esportivo, enfim. Há muitas dimensões com as quais eu me confronto nestas visitas, nas minhas leituras, nos meus encontros, e que são, para mim, de uma riqueza enorme, e é por isso que eu as tento passar também para a crónica. E neste livro, Lusofonias de Roma para o Mundo 2, textos compilados desde 2021 a 2024, o mais recente é já deste ano, mas o primeiro ainda é do tempo da pandemia. Um tempo já que nos parece distante, porque regressámos a uma realidade que para nós é rotineira, mas que ainda lança olhares desafiadores àquilo que foi a realidade de então, e é um desafio cimeiro também do Papa Francisco, de nos olharmos a todos e não perdermos a realidade de cada um das nossas ações diárias, dos nossos projetos diários. Sim, a pandemia trouxe muitas lições, a minha avaliação é que se calhar nós não capitalizámos suficientemente essas lições, e se calhar não fomos capazes de como humanidade crescer, e foi pena. E eu recordo sempre aquela grande celebração que naquela noite o Papa Francisco fez numa praça de São Pedro vazia, ia chover, em que o Papa pegou no texto bíblico da tempestade que Jesus acalma e dizia a determinada altura algo que para a humanidade, para mim, é absolutamente decisivo. O Papa dizia, estamos na mesma barca, a enfrentar as mesmas tempestades, e ou nos afogámos todos ou nos salvámos todos. Ou seja, esta ideia de que cada um sozinho faz o que lhe apetece e que está tudo muito bem, é uma ideia que tem muito pouco de humano. Nós, como pessoas, somos comunhão. E é em família que temos que viver e que nos temos que salvar. É por isso que muitas das opções políticas que vamos fazendo enquanto cidadãos e enquanto países, muitas das opções políticas, na minha opinião, deixam muito a desejar, porque optam, sobretudo, por um individualismo que mata um caminhar juntos e que faz com que depois as sociedades se tornem extremamente injustas, gente muito rica, gente muito pobre, e o pão que chega para todos, afinal, falta muitas bocas, muita gente não tem a mínima liberdade nem de expressão, nem de circulação, nem de expressão religiosa. Quer dizer, há dimensões da vida que se nós optarmos por uma via individualista, nós não vamos lá. E quem vai a diferentes geografias, como a América Latina, quem sobe o rio Amazonas, por exemplo, ou quem entra nas praias de Cabo Verde, ou quem está a participar, por exemplo, num capítulo aqui em Portugal, encontra diferentes formas de ler o homem, de ler a humanidade, e também diferentes formas de pertencer à Igreja? Sim, de pertencer à Igreja e de pertencer ao mundo e de construir o mundo. Eu lembro-me quando estava no Acre, no Alto Juruá, tem lá uma rádio que se chama Verdes Florestas, que nasceu, foi a igreja que criou, que fundou, agora é uma rádio que não está diretamente ligada à igreja, eles fizeram-me uma entrevista e eu recordo-me que uma das perguntas que me faziam era porquê é que vocês na Europa têm tão pouca preocupação ecológica? Portanto, a jornalista era uma senhora que me fazia essa questão. E eu disse, bom, na Europa é um bocadinho comum em todo o lado, há quem tenha preocupação ecológica e há quem não tenha, há quem tenha práticas ecológicas no seu cotidiano e há quem se esteja a avaldar por isso, não é? Mas é verdade que, sobretudo depois do Papa ter publicado a Laudato Si, as questões de uma ecologia integral são questões fundamentais e nós temos que as viver. Quando a gente vai, por exemplo, à Amazónia, sente que a ecologia é uma questão decisiva, mas no Congo, também naquelas florestas equatoriais, é rigorosamente, rigorosamente a mesma coisa. E é relatando esses encontros que depois também se forma quem vive, por exemplo, na Europa ou quem vive noutros contextos. Sim, o meu papel também é muito papel. Eu não sou propriamente um administrador, um gestor. Eu sou, sobretudo, um sensibilizador, um formador. É a responsabilidade que tenho agora. E um fazedor de encontros. Sim, tenho que participo em muitos encontros, organizo muitos encontros e lá o que eu faço é transplantar, de uns lados para os outros, aquelas que eu considero ser minhas melhores práticas, a nível de igreja, a nível de sociedade, a nível de cultura, a nível de ecologia. E se eu estou, por exemplo, em Angola, eu falo de coisas que vi e que vi viver, por exemplo, na Amazónia ou na Europa. E se eu estou na Amazónia, falo de realidades de Angola e de Moçambique e de Portugal e de Espanha. Quer dizer, é esta riqueza partilhada que nos faz crescer. E esta riqueza partilhada pode ser levada para vários contextos agora neste livro que somos convidados a ler, a folhear e a deixar de nos encontrar e participar nestes encontros também que o Padre Toninho nos propõe. Muitíssimo obrigada por ter estado connosco. Obrigado, eu. Foi um gosto encontrá-lo aqui também. Obrigada também pela edição deste livro e destas crónicas e destes encontros que nos propõem. Muito obrigada também a si por ter estado connosco. Procure-nos em agencia.eclesia.pt ou então a qualquer hora no portal de informação ou então amanhã aqui na RTP2 pelo mesmo horário. Tenha uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto